Apresentação de matérias. Questão de ordem, professora Noêmia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Senhor presidente, boa noite. Quero cumprir no nome do senhor e todos os nossos colegas parlamentares do CINEA. Cumprimentar você, cumprimentar todos os nossos colegas, de querer. Gente, é uma alegria muito grande contar com vocês, contar com a Câmara cheia, o nosso plenário cheio. Todas as sessões desde fevereiro têm acontecido isso. Muito obrigada a vocês, por vocês estarem aqui conosco, participando, dando a opinião de vocês, que é isso que a gente chama de verdadeira democracia. Muito obrigada a todos, viu? Indicação número 0067, 2017. Excelentíssimo senhor Marcelo Gomes da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o programa Câmara Itinerante foi criado com o objetivo de aproximar a população do Legislativo. Dessa forma, o programa proporciona aos vereadores a oportunidade de conhecer as reais necessidades do bairro, uma vez que essas são relatadas por quem vivencia o dia a dia os problemas da comunidade. Nesse sentido, atendendo a demanda dos moradores dos bairros buritis, dos bairros abrangidos pela última edição do Câmara Itinerante, a vereadora professora Noêmia solicita o envio de ofício ao senhor prefeito, encaminhando os ofícios em anexos, onde a gente está atendendo as solicitações do pessoal do bairro Buriti. O ofício número 0018 é referente à roçagem do bairro. O presidente do bairro nos pediu isso, professor. O 009 solicita informações acerca do recapeamento das ruas do bairro Buriti 1 e solicita uma operação tapa-buracos na avenida Cícero Marques, do bairro também Buriti. Não, aqui me foi solicitado dessa avenida aqui, Cícero Marques, do bairro Buriti. O ofício 010, sinalização horizontal e vertical nas ruas do referido bairro. O ofício 0013, realização de estudo do espaço físico livre da Escola Municipal Vinícius de Aquino Ramos para verificar a possibilidade de instalação de aparelhos de ginástica, objetivando a criação de uma academia ao ar livre. Por fim, espero contar com o apoio do digníssimo presidente desta Casa, junto ao prefeito municipal, para que o projeto Câmara Itinerante alcance o sucesso e efetividade que toda a população merece, precisa e solicita. Indicação 00, número 0069, 2017. Excelentíssimo senhor Marcelo Gomes da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, a presente vereadora que abaixa a sina, vem com devido respeito e acatamento aos termos do regimento, solicitar ao presidente desta Câmara Municipal o restabelecimento do concurso municipal de oratória, doutor Lupe Sino Antônio de Araújo, promovido por esta Câmara e instituído pela Lei 2390-99. Obrigada. Sous-titrage Société Radio-Canada